A Agência Nova é uma associação que nasceu em 2007, formalmente nasceu em 2007 e que nasceu com uma missão muito simples, que é estabelecer a ponte entre o mundo da economia e da gestão com o setor cultural e criativo. É preciso que dentro de um espaço criativo como é Coimbra se encontrem com criatividade soluções para ajudar aqueles que têm boas ideias a transformarem boas ideias em bons projetos de negócio. Tem, no fundo, um conjunto de serviços que vão desde os serviços de apoio, informação, sobre candidaturas, sobre programas, a serviços de consultoria, ações de formação, projetos especiais para o setor. Pegarem ideias, ajudar a desenvolver modelos de negócio, a definir equipas de trabalho e proporcionar, lá está, um primeiro contacto com a realidade internacional. Os espaços de incorporação, espaços de co-working ou ações de coaching que apoiem os nossos criativos a internacionalizar, a organizarem-se de forma... Ganhem, adquiram estruturas que lhes permitam criar sustentabilidade. Aderir ao programa da Agência Nova, no fundo, vem facilitar o caminho porque nos abre a possibilidade de ter acesso a alguns financiamentos que, de outra forma, nos ficariam vedados. Através deste protocolo, nós comprometemos a trazer ao município um conjunto de iniciativas que são financiadas pelo programa nacional e o município compromete a estruturar e a ajudar-nos neste papel de divulgação, de informação e de envolvimento dos agentes culturais. Falta às pessoas com ideias aproximarem-se de nós, mostrarem-nos as suas ideias e nós, a partir daí, obviamente, até que podemos trabalhá-las. Algumas dessas sessões são mais específicas, por exemplo, só sobre financiamento. Outras são mais generalistas, que é sobre o empreendedorismo. Outras ainda mais específicas sobre propriedade intelectual. Coimbra tem um conjunto de instituições culturais muito forte e antigo. Alguns já com muitas raízes na cidade, coisas que são conhecidas não só na cidade, mas no país todo, algumas até a nível internacional. Tem uma boa universidade, tem uma coleção jovem, tem uma excelente localização geográfica, tem boas infraestruturas e, portanto, digamos que tem objetivamente condições para isso. Queremos potenciar esse desenvolvimento, portanto, que criem estruturas para que se desenvolvam.